Outra águia é a Vitória, de 17 anos e a nossa mais conhecida por voar aqui no estádio. A Vitória é a Vitória, de 17 anos e a mais conhecida para o voar aqui no estádio. A dois voar aqui no estádio. Na alimentação é o chiquinho e o fichinho. Eles gostam de salmão, então, no dia, eles ganham salmão. Durante a disputa, eles estão no museu, quando a disputa, eles voltam para o estadio. Foi o primeiro time com essa tradição, e agora você tem o Vaz e o Minito.